É, pessoal, a professora Gi nos deixou, né? A professora Gi não tá mais com a gente, não tem mais todo dia. Tia Gi! Tia Gi, vamos conversar, não tem mais. Mas eu tive a oportunidade de visitar a professora Gi no hospital, um pouquinho antes da pandemia. E acabei não conseguindo voltar lá. O hospital ser um pouco longe, época de pandemia, ela tava fragilizada, né? Seria até perigoso pra ela ir visitar. E foi embora uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. A professora Gi Slain, o currículo dela colocava o meu e de todos os professores ali no colégio, colocava o nosso currículo tudo no chinelo. Só que detalhe, ela não ficava gritando por aí a formação dela. A professora Gi se formou em Tóquio. Poxa, se formar no Brasil já é difícil, imagina se formar em Tóquio, cara. Conhecimento absurdo. Conhecimento fantástico que ela tinha. Eu tenho plena consciência que eu vou morrer sem saber metade das coisas que ela sabia, sabe? E o que mais me admira é que ela não ficava gritando isso. Ela não ficava gritando a formação dela aos quatro ventos. Ela sempre fazia tudo de forma simples, de forma humilde. E, sobretudo, ela amava o que ela fazia. Ela não dava aula porque ela precisava. Ela dava aula porque ela amava o que ela fazia. E eu lembro que quando eu fui visitá-la no hospital, ela ainda perguntava pra mim como que o pessoal tava. O amor desse ser humano incrível pela educação era tão grande que, mesmo no hospital, ela se preocupava com os alunos dela. Então, assim, a Gi é uma pessoa que só quem conheceu sabe que coração puro que ela tem. Vai com Deus, minha amiga. Vai com Deus. A resistência continua. Vai com Deus. Conheci a Gi no nono ano e tive o prazer de ser aluna dela por um ano. E foi o melhor ano da minha vida. A Gi, ela tem um dom extraordinário de ensinar. Além de ser uma pessoa brilhante, que não mede esforços pra ajudar qualquer um, seja aluno dela ou não. Então, eu acho que isso era uma coisa que a Gi pregava muito, ajudar as pessoas. Então, ela vai sempre ser lembrada por quem conheceu ela com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Que era o que ela pregava. Ela era carinhosa, ela era amorosa, mas ela tinha um conhecimento sobre diversas coisas incríveis. E eu acho que é isso que ela passou pros alunos e pras pessoas que tiveram a oportunidade de passar um pouquinho do tempo com ela. Bom, a Gi foi uma pessoa extremamente marcante da minha vida. Ela esteve comigo numa fase muito, muito importante, que foi no processo antes de eu entrar na E-Tec. E ela não apenas me auxiliou nos estudos. Ela fez, tipo, tudo, tudo por mim. Não só por mim, mas pra todos os alunos do cursinho. Ela se preocupava extremamente com o nosso bem-estar, dava conselhos pra gente, via quando a gente tava triste, fazia de tudo pra animar a gente. E se não fosse ela, provavelmente eu não teria entrado onde eu entrei, não estaria formada agora. E por conta de tudo isso, eu sinto extrema gratidão por ela e sempre vou lembrar dela com muito, muito, muito carinho. O que falar sobre a professora Gi? Ela foi uma mulher que passou pela minha vida e foi uma das professoras mais marcantes que eu já tive. E que vai ser muito difícil de esquecer. Ela sempre vai estar no meu coração. Ela não era só uma professora, ela era uma amiga que dava apoio e dava aquele abraço super apertado quando a gente precisava. Ela foi uma pessoa incrível. E aquele tempo que a gente passou juntas, mesmo sendo pouco tempo, vai ficar guardado na memória pra sempre. É difícil de dizer o quão maravilhosa que ela era. Porque não tem palavras suficientes que possam descrevê-la. Ela era uma pessoa que chegava devagarzinho no seu coração, mas calificava pra sempre. O que eu posso dizer sobre a Gislaine, a mulher de Gi, é que definitivamente ela foi e continua sendo uma das pessoas mais importantes da minha vida. Que eu considero como uma mãe pra mim. E uma verdadeira fonte de inspiração. Que mesmo com tantas histórias, sendo a grande maioria difíceis, ela sempre continuou sendo uma pessoa que se preocupa com o próximo. Que sempre estava ali apoiando a gente e instruindo. E não só no âmbito educacional, mas também pessoal, sabe? Ela sempre estava ali disposta a ajudar a gente. E eu espero que onde quer que ela esteja, que com certeza é um lugar bom, ela esteja bem. E é isso. Eu estou morrendo de saudade de Gi. E eu espero que ela esteja bem.